Mesmo de cara lavada Diz que sou sua pintada Eu já lhe disse, meu amor Isso só não me botei Que aqui estou Pra ajudar você a encontrar O caminho de casa Mesmo de cara lavada Diz que sou sua pintada Eu já lhe disse, meu amor Isso só não me botei Que aqui estão Pra ajudar você A encontrar O caminho de casa Que até três vou contar E os olhos vão se abrir E ele vai, vai estar Aqui Mesmo de cara lavada Diz que sou sua pintada E feito um velho jogo De ligar os pontos Você vai achar Vai me encontrar Aqui 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 Amém